o bacharel do lúcio pra gente é o 95 60 15 um barum da continental o hospital tá cheio tá tá com a libragem normal só tá com a bolha a bolha ontem a bolha tem um corte tá bom então vou mostrar pra vocês olha como é que tá tem a bolha e tem o corte interno tá bom e nem se montar a bolha tá o corte talvez mais pra cima mais pra baixo desmontar pra ver vamos montar o pneu já desmontado onde tá a bolha tá no corte tá no ombro tá não tá nem no lateral o pneu tá bem no ombro do pneu tá aí se der uma cegadinha mas não foi isso já lixado pronto pra ir pra costura no ombro tá vendo a bolha tava aqui e o corte estava no ombro tá é assim o lado interno ficou também já lixado pra pôr a ligação já com a ligação posta no lugar tá lado interno lado externo agora para o tecido e na voca dura por duas horas esse vai dar um pouquinho mais já duas horas tirada a marca lado externo pronto lado interno pronto tá bom está arrumou um pouco isso é natural que o jogador sabe que está arrumou um pouco mesmo já com 32 libras tá ficou assim ó ele não estufa tá bom cidade de população nuclear são paulo borracharia do lúcio são especializados em vulcanizações não estufa tá bom pessoal valeu o que 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 o